Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! 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 nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal e também ajuda demais o canal a continuar aqui, ficar de pé, falando e fazendo trabalhos para o clube de regatas Vasco da Guerra. Meus amigos, vocês acabaram de ver o último título do Vasco em 2016. O título carioca de uma equipe que foi bicampeã em 2015 e 2016. Há exatamente 7 anos o Vasco não conquista nenhum título. O torcedor do Vasco realmente está muito, mas muito carente de títulos. A gente precisa resgatar a nossa essência, a gente precisa resgatar a nossa história. O canal surgiu aqui numa época, na pior época do Vasco da Gama. O canal Rússio Vascaíno surgiu na época do pior presidente e da pior gestão associativa do clube da história, que é o senhor Jorge Salgado, que simplesmente acabou e destruiu a nossa instituição e vendeu o futebol do Vasco em 70% para um grupo norte-americano. A gente só quer que a equipe volte a conquistar pelo menos um título para dar alegria a esse torcedor cruzmaltino tão amargurado e machucado. Esse time do Vasco que vem sendo montado é um time que dá esperança, sim, de um título carioca esse ano. É uma equipe que está sendo montada e uma equipe de jogadores que vem agradando demais, principalmente ao torcedor cruzmaltino e a mim. A mim, que sou um cara crítico, sim, de um time competitivo, de um time decente para honrar as tradições cruzmaltinas. A gente viu nesses dois últimos anos, principalmente na gestão de Jorge Salgado, os piores times da história do Vasco, os piores elencos da história do Vasco e, o que aconteceu, os piores resultados da história do Vasco. Então, a gente vê em jogadores que estão aí, que foram contratados, jogadores que possam dar essa esperança ao torcedor cruzmaltino de fazer um carnaval, que estamos aí no domingo de carnaval, fazer um carnaval para a torcida vascaína, fazer a festa do torcedor cruzmaltino. Poxa, meu canal, imagine no Maracanã ou em São Januário, numa conquista de título carioca, de levantando uma taça. Que bacana! É o que eu mais quero, é ver isso, ver a nossa cruzmaltas de novo, lá no topo, ganhando e conquistando uma taça. Então, a gente vê jogadores como o Léo Pelé na zaga. Eu critiquei pelo valor que o Vasco contratou. Hoje está queimando a minha língua, está jogando muita bola e está valendo o valor que foi pago esses 16 milhões. O Léo Pelé vem fazendo uma temporada e um campeonato carioca de realmente deixar a gente feliz, porque vem jogando muito. Não é só na parte defensiva, é um jogador que sai com a bola e com muita técnica, com muita raça de exposição, ainda sai para o ataque, dando passos aí para os jogadores do meio campo e da frente resolverem para fazer gols. É um jogador que quebra as linhas ali da defesa ao ataque. É um jogador que agrada demais ao torcedor cruzmaltino. Os dois laterais, o Pumita Rodrigues e o Lucas Pitão, fazendo um grande campeonato carioca, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Jogadores que vêm agradando demais também a torcida cruzmaltina. É um time que está sendo montado. O Lucas Orelhano ainda não jogou direito. Está vindo aí de uma lesão, de uma contusão. Um jogador que possa entrar aí e fazer também alegria ao torcedor cruzmaltino. Pedro Raul ainda deve. Fez três gols na temporada, mas perdeu muitos. É um jogador que vem devendo muito. Mas ainda sofre muito com o meia de ligação, o número 10 que ainda não foi contratado pelo Vasco. Mas mesmo assim, o Nenê com 41 anos, vem jogado bem. Tem sido importante também nessa campanha do campeonato carioca. Então, a gente vê essa equipe aí. A zaga sendo formada agora também pelo argentino Capasso que está chegando. A gente espera que essa equipe... Chegamos aí, fechou a oitava rodada ontem e o Vasco está na quarta posição. Com praticamente aí 75% dos matemáticos de classificação para entrar entre os quatro. A gente entrando entre os quatro, vocês podem ter certeza. Temos uma equipe competitiva. Temos uma equipe que possa, assim, brigar pelo título. Disputando aí, principalmente com os favoritos, o Flamengo e o Fluminense. Esperamos que a gente chegue e conquiste. Para o torcedor ficar feliz. O nosso canal aqui também ficar feliz. São sete anos de angústia, de ansiedade, esperando um título do Vasco. Por isso que a gente mostrou aí o gol do Rafael Vaz. O último título do Vasco da Gama. E esperamos que esse ano de 2023, a gente quebre esse tabu de sete anos sem conquista. E esperamos que o Vasco volte a ser protagonista do futebol brasileiro. Também nas competições na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Esperamos dias melhores para o clube. Com toda certeza, vamos aqui, nesse quadro aqui maravilhoso, da Libertadores da América, resgatar a nossa essência. Quem sabe no campeonato, ficar entre os quatro. E ano que vem, voltar a disputar essa competição. E o Vasco foi protagonista e campeão em 1998. Esperamos dias melhores, esperamos dias de luta, de batalha. E esses jogadores podem ter certeza. É sim, jogadores a nível de Vasco. Jogadores competitivos. Precisamos de mais jogadores de compor o elenco. Os goleiros, temos aí o Reserva e o titular autora, o Evan e o Léo Jardim. Esperamos sim, dias melhores para o Vasco. E pode ter certeza, torcedor Cruz Maltino, que o canal Russo Vascaíno, que luta e briga pela política do clube, bate em quem tem que ser batido, porque não merece a instituição Vasco da Gama. A gente luta e fala de política sim, mas falamos de futebol e apoiamos o clube de regatas Vasco da Gama com unhas e dentes, quando estamos sempre diretamente nos estádios, falando com a criançada, com os pais, com as mães, falando do amor a esse clube que a gente tanto ama, que é o clube de regatas Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o clube de regatas Vasco da Gama. Um ótimo de domingo de carnaval a todos. Saiam aí com responsabilidade, aí na folia, se divirtam, que a gente ainda vai ter um carnaval vascaíno esse ano, e se Deus quiser, com o título Carioca de 2023. Um grande abraço a todos e um casaca no coração de todos vocês. Um grande abraço a todos, estamos juntos, pessoal. Vasco é o campeão, se Deus quiser. Um grande abraço. Não esquecendo do principal jogador, da principal aquisição, da principal contratação do Vasco em 2023. O volante Jair, que veio do Atlético, vem jogando uma temporada brilhante, provando que, com certeza, vai ser o melhor volante do país em 2023 no Vasco. Grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Tamo junto. Grande domingo a todos os vascaíneiros. Grande abraço. Casaca! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.